Olá, boa noite pra você. Hoje é quinta-feira, dia 22 de julho. Já está no ar o Alterosa Alerta, segunda edição pra toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Desde já, muito obrigada aí pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja, viu? Quer ficar bem informado? Então fique comigo. A Polícia Civil concluiu o inquérito relacionado às denúncias de venda de válvulas para cirurgia no Sistema Único de Saúde e Juiz de Fora. Vamos ver. Ao menos 11 pessoas foram vítimas do médico neurocirurgião e da instrumentadora. Os dois foram indiciados pela Polícia Civil por concussão, que é a prática de utilizar de cargo público para extrair vantagem indevida. As apurações deram conta de que ao menos três pacientes pagaram aos investigados de R$ 1.500 a R$ 4.000 para realizarem cirurgia pelo SUS em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Civil, sete das onze vítimas foram extorquidas pelo médico. Os pacientes eram chantageados emocionalmente para pagarem quantias em dinheiro pelo trabalho da instrumentadora. Em fevereiro deste ano, a nossa equipe mostrou o dilema de pessoas que foram vítimas desses crimes. Em um dos casos, na véspera da cirurgia, uma paciente recebeu uma ligação do médico que teria cobrado um valor de R$ 400 para o pagamento da instrumentadora cirúrgica, que acompanharia o procedimento. Eu teria que pagar a instrumentista, que era particular dele. Sem poder, mas já estava em cima da hora, a gente teve que pagar. Após a minha cirurgia, eu ainda no centro cirúrgico, ele foi no quarto e recebeu do meu esposo. Tanto a instrumentadora quanto o médico vão responder pela concussão, que é passível de uma pena de dois a oito anos. Assim como também a extorsão, em que várias pessoas estiveram na delegacia, dizendo que, mesmo com relação aos seus planos de saúde, elas eram extorquidas no sentido de uma violência psicológica para que pagasse a instrumentadora. Nesse caso, foram pelo menos sete vítimas que pagaram entre R$ 400 a R$ 1.500. Além disso, as investigações apontaram a prática de falsidade ideológica e falsidade documental por parte do médico. A dupla foi impedida pela justiça de exercer as atividades profissionais no âmbito público. Três vítimas comprovaram que as suas assinaturas foram falsificadas pela guia referente à clínica. Nós fizemos a perícia técnica e detectou falsidade. Ou seja, também houve o crime de falsidade documental, bem como falsidade ideológica, por, nas guias, conter ali declarações de procedimentos não realizados também pelas vítimas. Embora estamos concluindo este inquérito, não impede que outras vítimas venham até a delegacia e que sejam vidas, para que seja feita justiça. Pois é, vários crimes registrados aí pela Polícia Civil, risco maior ainda de colocar a vida dessas pessoas aí, um risco de vida e de morte também na mesa de cirurgia, né? Agora vamos mudar de assunto, gente. Se você não está feliz com o seu sorriso, agora é a hora de mudar. A Pós-Odonto Suprema está com a campanha Júlio com Sorriso Fácil para você. Especialistas em implantes, desde unitários até os protocolos, que são os implantes de boca inteira, para te atender com todo o carinho e atenção que você merece. Então agora não tem desculpa, hein? Júlio com Sorriso Fácil na Pós-Odonto Suprema. E para te dar mais uma animada, olha só, gente, que lindos esses resultados, olha, reais de pacientes da Pós-Odonto. Ficou demais, não ficou? Que mudanças incríveis e para muito melhor, você não acha? E ó, próximo sorriso pode ser sabe de quem? O seu. Isso mesmo. Então anota aí, liga ou manda um zap para agendar. 988-21-9330. O número está aqui na tela. Com certeza o seu sorriso merece ser cuidado pela equipe da Pós-Odonto Suprema. Não demore, hein, gente? É só entrar em contato com o pessoal da Pós-Odonto Suprema. Combinado? Bom, vou dar uma paradinha agora, vou para um rápido intervalo, mas eu volto em instantes. Então sai daí. Já estou de volta com o Alteroso Alerta, segunda edição para você. A pandemia da Covid-19 vem causando um profundo impacto nas estatísticas da população mineira. Além das quase 2 mil vítimas fatais atingidas pela doença em Juiz de Fora, o novo coronavírus vem alterando a demografia de uma forma única, nunca vista, desde o início da série histórica dos dados estatísticos dos cartórios de registro civil do município, que começou em 2003. Só no primeiro semestre deste ano, foram registradas mais mortes e menos nascimentos, desde a série histórica que começou em 2003. Vamos ver. Em Juiz de Fora, só no primeiro semestre de 2021, nunca se morreu tanto e se nasceu tão pouco. A diferença entre nascimentos e óbitos é a menor já registrada desde o início da série histórica, que começou em 2003, segundo dados estatísticos dos cartórios de registro civil. O crescimento vegetativo de Juiz de Fora, que eram na faixa de 1.042 nascimentos a mais do que óbito, no último mês tem diminuído, tem sido negativo na faixa de 451 óbitos a mais do que nascimentos. Então, assim, é um fenômeno. Se você somar esses fatores todos que a gente colocou aqui para você, você vai notar que não é nada de anormal, era o esperado de acontecer. Em números absolutos, os cartórios registraram 3.428 óbitos por diferentes causas de janeiro a junho deste ano. O número é 45,8% maior que a média histórica de óbitos na cidade e 54,28% maior que os ocorridos no ano passado. Se comparado o primeiro semestre de 2021 com o mesmo período de 2019, antes da chegada da pandemia, o aumento no número de mortes foi de mais de 50%. O número de óbitos em virtude da pandemia tem aumentado bastante. No caso de Minas Gerais, por exemplo, a média de óbitos que fazíamos aqui mensalmente era na faixa de 11, 12 mil e nascimentos na faixa de 18, 19 mil. Hoje, os óbitos em Minas Gerais, nos últimos meses, têm chegado a média de 20, 21 mil óbitos mensais. Certamente, o juiz de fora está seguindo a mesma linha, os óbitos têm aumentado bastante, principalmente nos meses de abril, maio e junho. E os nascimentos também têm diminuído ou mantido o número anterior. Com relação aos nascimentos, o juiz de fora registrou o menor número de nascidos vivos em um primeiro semestre, em 18 anos. Embora não seja regra, a série histórica do registro civil demonstra que o aumento do número de casamentos está diretamente ligado ao aumento da taxa de natalidade. Da mesma forma, quanto menos se casa, menos bebês nascem na cidade. E justamente por isso, a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais acredita que a Covid-19 vem alterando a demografia do município de uma forma nunca vista. E há uma série de pesquisas mostrando que a simples existência da Covid, com as suas quase 550 mil vidas registradas, e obviamente é mais do que isso, acabaram fazendo, pela primeira vez na série histórica, em muitas décadas, a expectativa média de vida dos brasileiros diminuir. Portanto, há um brutal acréscimo de mortes desnitutárias, já estamos vacinando para isso há muitos meses, muitos outros países lidaram muito melhor do que nós com isso, portanto, há uma série de mortes necessários, e há um impacto nas decisões das famílias. Muitas famílias, muito provavelmente, num contexto pandêmico, imaginando as dificuldades de conduzir uma gravidez naquele momento, preferiram adiar a gravidez quando ela podia ser planejada. E não é desprezível a possibilidade de que haja registros de nascimento represados nos rincões do país, em regiões rurais, em regiões com empobrecimento ainda maior neste momento da pandemia. Mas esse cenário pode estar se normalizando. O cruzamento de dados feito pelo Portal da Transparência do Registro Civil apontou que o número de matrimônios em 2021 mostra a recuperação em relação às celebrações do ano passado, momento em que as cerimônias civis precisaram ser suspensas em virtude dos protocolos de higiene necessários à contenção da pandemia. Até junho deste ano, os cartórios celebraram 978 casamentos civis em Juiz de Fora, 54% a mais que os 663 matrimônios realizados no ano passado. Mas são números bem menores aos anteriores à pandemia. Em 2019, foram celebrados 1.214 casamentos. A gente tem notado que na medida que foi vacinando as faixas etárias, começou ali 90 anos, 80, 70, paulatinamente foi havendo a queda de óbitos nessas faixas etárias. E agora, como a vacinação avançou bastante, nós já estamos na faixa dos 40 anos, dos grandes centros, 30 e poucos anos, os óbitos têm caído muito. Tem cidades que têm diminuído, voltado quase a normalidade já. Então, a gente está associando essa diminuição diretamente à vacinação. Pois é, são mais do que números, são vidas perdidas. Mas esses dados são importantes também para que esse levantamento fosse feito. Agora, vou mudar de assunto, gente. Vou até colocar minha máscara aqui, porque eu estou com a Daniele Seir. E ela vai falar hoje com condomínios, com área de lazer, elevador, localizações privilegiadas. E com aquele valor que cabe bem aqui no seu bolso, a Interconstrutora tem, gente. Daniele Seir tem condições imperdíveis para o pessoal que está assistindo a gente. Não é isso, Daniele? Bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. E é isso mesmo. Para você que quer se livrar do aluguel e se mudar ainda esse ano para a sua casa própria, a Interconstrutora tem um empreendimento Unique Grama. Ele já entrega esse ano. Está com as obras super avançadas. Ele fica ali no bairro Grama, atrás do Barrão. Mas são apartamentos de dois quartos no condomínio, Cris, maravilhoso. Com área de lazer completa, piscina, elevador, tudo que você e sua família merece. E o melhor eu ainda nem contei. A partir de dois salários você já consegue comprar seu apartamento. São mensais a partir de R$ 599. Você ainda consegue utilizar seu FGTS, juntar renda com até duas pessoas. Então, para de perder tempo e dinheiro com aluguel. Entre em contato comigo agora mesmo no telefone que está aparecendo aqui embaixo. É o 998-3526-12. E garanta condições exclusivas para as últimas unidades que estão disponíveis nesse empreendimento. Isso mesmo, gente. Conquistar sua casa própria é mais fácil do que você imagina. Então, entre em contato aqui com a Daniele Seir. 998-3526-12. Código de área é o 32. Não é isso, Dani? É isso mesmo. Eu guardo seu contato. Quero te ajudar a realizar esse sonho. Boas vendas, minha querida. Sempre bem-vinda aqui na TV Alterosa. Tá bom? É isso aí, gente. A gente tem que falar de coisa boa também. Bom, mas a gente vai noticiar também outras informações como o Seresp, de Juiz de Fora, que está interditado desde março deste ano. A medida foi tomada, gente, depois que a Defesa Civil constatou o afundamento do solo na parte lateral do presídio. Por isso, aproximadamente 800 presos do local precisaram ser transferidos. A gente segue acompanhando aí o desenrolar desse estudo. Mas ainda não há prazos para que as obras no local sejam iniciadas. Quem conta pra gente os detalhes é a Vívia Lima. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou que já recebeu os laudos do estudo de solo da estrutura do prédio do Centro de Remanejamento Provisório, o Seresp, de Juiz de Fora. A unidade está desocupada desde o dia 31 de março deste ano, quando foram constatados danos na estrutura. Segundo a Sejusp, no momento está em discussão a conclusão de um projeto para a reforma de uma das estruturas comprometidas, mas ainda não há previsão de datas para o início dessas obras. A secretária informou que os próximos passos e os prazos vão ser definidos depois da elaboração do projeto. Os detentos que estavam no Seresp continuam em outras unidades prisionais da região para onde foram transferidos. Qualquer novidade a gente traz pra você também. Vou pra um rápido intervalo comercial e volto já já. Já estou de volta com o Alterão Asalerta, segunda edição pra você. E olha só, gente, no mundo moderno, comunicação é primordial. Com os desafios impostos aí pela pandemia, estar conectado se tornou uma necessidade. Com a ESCALL Brasil, ligações com a família, amigos, reuniões de trabalho e escola deixarão de ser um problema e se tornarão a solução. Diretamente da zona da mata para o Brasil, a ESCALL oferece planos de 6GB de internet com a melhor tecnologia 4.5G, conexão com um flash. Isso tudo a partir de R$ 34,99 mensais. Imperdível, não é? E olha só, se você precisar de mais internet, a ESCALL oferece planos de até 30GB diários. Impossível não estar conectado com todas essas possibilidades aí. E olha, quer saber mais sobre os planos? Entre em contato pelo 3427 0017, 3427 0017. Fixo e WhatsApp, tá? E contate um representante. Faça parte da família ESCALL. Mais do que conectar informações, a ESCALL Brasil conecta pessoas. É só você entrar em contato. Combinado? A Universidade Federal de Juiz de Fora anunciou nessa quarta-feira que foi selecionada para receber uma unidade da Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi. Segundo a UFJF, gente, 32 instituições participaram da seleção. E a universidade foi selecionada, além de outras sete no Brasil. Os projetos devem ter início daqui a 30 dias. A unidade vai ser vinculada ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Energia Elétrica. Os projetos aí desenvolvidos, né, devem ter foco em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. A empresa X nos contratou, então nós temos que dar o retorno. Finalizou, executou o projeto, cumpriu todas as etapas. Dando tudo certo, nós então seremos recredenciados automaticamente. E a partir daí podemos postergar isso e crescer dentro do modelo Embrapi. Essa meta pode ser, à medida que ela for alcançada, se nós alcançarmos rapidamente, automaticamente podemos subir esses valores. De tal forma que a gente pode alcançar algumas dezenas de milhões de reais em recursos investidos em P&D, em parceria entre a universidade e a indústria. Hoje, sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios que nós temos para as universidades públicas é ter capacidade de pegar a ciência e tecnologia que é gerada aqui dentro e criar a condição dessa ciência e tecnologia chegar até o setor produtivo na forma de inovação e aumentando a competição e a capacidade competitiva da indústria nacional. É importante para Jujifora. A unidade significa potencial de parcerias com o setor produtivo. Então, nós vamos ter em Jujifora uma unidade Embrapi estimulando e financiando, em parte, esses projetos de parceria com o setor produtivo. Notícia boa aí para a nossa região, né? E atenção! Neste domingo, você pode ganhar 50 mil reais. É isso mesmo, gente. 50 mil reais. Já imaginou esse dinheiro todo na sua conta? Então, garanta já o seu JF da Sorte deste domingo e concorra a 50 mil reais no quarto prêmio. 5 mil no primeiro sorteio, 10 mil no segundo e 15 mil no terceiro. Mais 10 giros da sorte de mil reais cada, hein? E ó, lembrando, 50 mil reais no quarto prêmio. E é muito fácil adquirir o seu título. Você pode comprar o seu JF da Sorte pelo aplicativo e fazer o pagamento pelo Pix. Então, aproveite! Esses 50 mil reais podem ser seus. JF da Sorte, quer ganhar? Então, compre já! Você pode também ajudar a Pai Brasil comprando aí o JF da Sorte e cedendo o direito de resgate. Bom demais, não é? Agora, vem comigo. O município de Faria Lemos, ele vai receber aí do Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, uma quantia de 374 mil e 500 reais para reparar danos na infraestrutura pública, depois aí de inundações que aconteceram em fevereiro deste ano. O recurso, ele vai ser utilizado na reconstrução de uma ponte de uma estrada. A decisão foi publicada também nessa quinta-feira aí no Diário Oficial da União para ajudar também a reconstruir tudo o que foi destruído aí por essas inundações na nossa região. Bom, eu estou indo embora, quero agradecer sua companhia, seu carinho. Estou de volta amanhã, sexta-feira, fim de semana, no mesmo horário, às 7h15. Até lá! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus